E aí, você que está aqui assistindo o meu canal, seja muito bem-vindo a mais um episódio sobre Travel. Eu já falei sobre alguns programas de fidelidade, como você se cadastrar, como transferir pontos e hoje vamos dar um rolezinho aí pela Múltiplos. Vamos conhecer um pouco mais sobre o que a Múltiplos oferece no site deles. Então vamos comigo agora! Vamos lá explorar então um pouquinho da Múltiplos. Eu entrei aqui agora no site pontosmúltiplos.com.br e essa é a carinha do site. Como você pode ver, tem vários assuntos aqui no site, certo? Então você já fez o seu cadastro naquele vídeo que eu mandei para você para como se cadastrar. Você agora já sabe como transferir pontos para cá, porque você já vai ter o número de identificação. E aqui você consegue visualizar. Você consegue ver todos os parceiros aqui. Como é que você faz para juntar com os cartões de crédito? Todos os parceiros estão aqui e falam exatamente qual é o benefício que você ganha. Então aqui, por exemplo, no caso do Banco do Brasil, um ponto para você, que é o Programa de Relacionamento do Banco do Brasil, equivale a um ponto Múltiplos. Cada um tem o seu acordo. Tá, tá, tá. Ó, tá vendo? Tá, tá, tá. Cada um tem o seu acordo. Então dá para você pesquisar aqui sobre os cartões de crédito, quais são os benefícios que cada cartão de crédito oferece em parceria com a Múltiplos. Dá também para pesquisar sobre quais são os parceiros de compras online. Então tem Netshoes, Submarino, Americanas. E aí você consegue visualizar também, ó, na Americanas. A cada R$1 gasto, você ganha dois pontos Múltiplos. Vamos ver um outro aqui. Ponto Frio. Olha só, na Centauro, você gasta R$1 fazendo suas compras e ganha quatro pontos Múltiplos. É muita coisa. Dá para você também ver aqui, ó, os parceiros em turismo. Então tem várias empresas de hotéis. Hoteis.com, por exemplo, você a cada R$1 em reserva, você ganha três pontos e meio na Múltiplos. No Booking, por exemplo, a cada dólar investido nas suas reservas, são quatro pontos Múltiplos. Então dá para você visualizar todos os parceiros aqui e ver quais são os benefícios que cada um oferece. E aí no site tem muitas outras coisas também, ó. Tem como você trocar, resgatar pontos, os principais resgates aqui, tem com promoção. Ah, então tem uma Air Fryer de 22 mil pontos por R$16.690. Tem até ingresso de cinema que você pode trocar por R$1.270 pontos. Então está com aquele saldinho lá, sobrando um pouquinho de milhas lá, de pontos no Múltiplos. E não sabe como é que vai usar? Vem aqui, pesquisa um parceiro e troca os seus pontos. Ó, tem muita coisa, tem muita coisa mesmo. São várias ofertas. Tem algumas ofertas populares. Dá para você ver tudo aqui. Você pode também, ó, inclusive até o Cabify, ó. Você ganha um ponto Múltiplos por quilômetro rodado. E novos usuários ganham 500 pontos Múltiplos na primeira corrida. Tem algumas promoções aqui. Você reservando o seu hotel, você fazendo um seguro, você ganha ponto. Então a ideia é isso. É usar o seu dia a dia para pontuar aqui na Múltiplos. Você também pode pesquisar depois passagens aéreas. E aí você pode ver como voar apenas com pontos, como voar com pontos mais dinheiro, mais dinheiro, e como ganhar pontos com hotéis. Ah, então eu vou botar aqui agora para ver. Vamos fazer um teste aqui. Vou de Brasília para Rio de Janeiro, Santos Dumont. Vamos botar aqui somente ida. Agora dia 18 de janeiro, por exemplo. Um adulto. Buscar. Vamos ver o que ele vai achar aqui. O que ele está me oferecendo de passagem em pontos. E aí a grande dica é ficar ligado. Esse mês está caro. Está 25 mil pontos aqui. O trecho. Então está muito caro. Você pode pesquisar aqui em outras datas. Vai por mês. Já tem aqui dias que tem 8 mil pontos aqui a viagem. A grande dica aí, a dica de prata, é você ficar ligado nas promoções que acontecem. E a Múltiplos vai mandar para o seu e-mail cadastrado. Você pode aproveitar algumas promoções como eles fazem aqui. Ofertas TAM. Tem em abril, por exemplo, de São Paulo para o Rio de Janeiro, por 3.500 milhas. Então é muito pouca milha. Olha aqui essas promoções aqui. Essas ofertas da Latam. Tem São Paulo para Vitória, 3.500. De Rio de Janeiro para Curitiba, 3.500. De Brasília para Palmas, por apenas 3.500. E aí se você não tem os pontos suficientes, eles também oferecem a categoria pontos mais dinheiro. Então se você tem poucos pontos e quer ir, por exemplo, de Brasília para Florianópolis, tem a partir de 2.200 pontos mais 152 reais. Então no site aqui você consegue ver tudo. Aqui no site da Múltiplos dá para também você verificar quais são os cartões múltiplos que a empresa oferece. O que acontece é que cada cartão disponibiliza pontos múltiplos em cada dólar em compras. Então tem cartões aqui que variam de 2,5 pontos múltiplos a cada dólar em compras e até 4 pontos múltiplos por dólar gasto. No caso do Platinum aqui. O que você tem que ver é qual é a renda mínima e qual é a anuidade paga por cada cartão. Você pode verificar aqui o Gold, o Platinum, o Internacional, o Black. Quais são as vantagens de cada cartão e pedir o seu. E a diferença é que os pontos são creditados automaticamente na sua conta múltiplos fidelidade. Você não precisa ficar preocupado em transferir do seu banco para cá. Já é automático. E o que você pode também ver aqui no site da Múltiplos é sobre o clube múltiplos. Eu vou explicar nos próximos episódios aí tudo sobre os clubes de milhagem, esses clubes de fidelidade. Aqui no site você já pode verificar como que funciona o clube múltiplos. Como é que você faz para juntar pontos. Quais são os planos que eles oferecem aqui. Então, resumidamente, você ganha milhas a cada mensalidade que você paga. Tem alguns bônus e aqui explica um pouquinho sobre o clube múltiplos. Eu vou explicar sobre cada um dos clubes mais para frente. Mas aqui já vai dando uma olhadinha para você se interar do assunto. Beleza? Viu só? A gente tem que passar a usar mais o nosso dia a dia para adquirir produtos e serviços e ganhar pontos com isso. Há uns 4, 5 anos atrás aí, todos esses pontos de fidelidade vinham das companhias aéreas, dos voos e também de cartões de crédito. Isso tem mudado e tem crescido cada vez mais essa dica aí de usar o dia a dia para trocar por pontos. Então, você pode aí comprar produtos de beleza, você pode pagar personal trainer, academia, supermercado, farmácia, padaria, aluguel de carro, que mais? Seguro de viagem, seguro de vida, fazer compras online, viajar, ficar hospedado em alguns hotéis e ganhar pontos com isso. Então, a gente, culturalmente, não tem essa questão da promoção, de aproveitar essas promoções. Vamos ficar ligados e vamos aproveitar sim as promoções para ganhar pontos e trocar por benefícios. Quem sabe você não viaja aí, essa viagem em 2018 que você está tanto esperando aí, será que você não dá para viajar aí de graça só com pontos? Dá sim. Eu mesmo já ganhei muita promoção e eu sei que funciona sim. Eu já ganhei batedeira, já ganhei liquidificador, já fui para um camarote na Sapucaí com tudo pago, já ganhei carro, já ganhei passagem, já ganhei diária em pousada. As promoções existem e você pode participar. E a outra coisa é aproveitar os pontos que você tem direito ao comprar. Fica ligado então nos parceiros, adquira os pontos e viaje de graça. Travel Free! E aí, está curtindo esses vídeos que eu estou fazendo sobre programas de fidelidade? Você curtiu esse vídeo de hoje aí sobre a Múltiplos? Então deixa seu joinha, seu like aí embaixo, deixa seu comentário se você tem alguma dúvida aqui embaixo nos comentários. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Te espero amanhã em mais um vídeo dos 365 que eu vou fazer esse ano. Amanhã tem mais um programa de fidelidade aí. Acompanhe comigo.